A build de lateralidade parece ter ficado pior que com a mudança de você poder fazer Gumi independente. Os itens de lateralidade, eles te dão menos dano do que você tá fazendo crítico. Você vai precisar de coletora de qualquer forma, né? First item. Porque acho que é a melhor opção. Antes era o Yomu, né? Porque tinha CDR também, a passiva dele tinha penetração. Agora não rola mais, né? O Yomu só dá Move Speed. Ficou mais barato, mas... Mesmo assim, eu acho que a coletora tá mais interessante. Porque tem um crítico, e o crítico dá muito dano na ult. Aí fazendo coletora de primeiro, velho... É... Gumi é a melhor opção de segundo. Não tem outra coisa. Dá pra fazer Storm Hazel de primeiro também, se você tiver de ritmo fatal, mas... Tendo bem sincero, eu testei e bate menos em tudo. A única vantagem da Storm Hazel é as 15 de ataque speed, que só vai ser útil se você bater bastante. E a outra vantagem é que o seu dano fica um pouquinho melhor quando você tem a passiva estacada. Do... Do... Do energizar. Ai, velho... Que over foi esse, velho? Pô, mano, o cara acabou de perder a minha lane aqui, né, velho? Por aqui, velho. A gente já tinha vantagem, já tinha tirado flash, era só pegar os minions... Que porra é essa, velho? Ainda perdi uma flash aqui, velho. Ah, morri. Caramba, peguei um minion. Esse dive aqui. Meu Deus, pra que ele fez isso, velho? Mano, o cara conseguiu perder meu jogo... Em dois, três minutos, velho. Como é que pode uma coisa dessa? Tá, valeu. Se pá, a melhor build mesmo vai ser... Coletora Gomi e Dominique. Storm Hazel, geralmente eu tô gostando de Storm Hazel de quarto item, quando já tem penetração. Até de terceiro, antes da Dominique, se tiver muito na frente. Se pá, não é o caso desse jogo aqui. Acho que fica melhor o... O canhão, quando tem a runa de ataque speed. Tá... Tem ritmo fatal. Mas você pode fazer também, se não tiver nenhuma prioridade de outro item, né. Tipo, um arco escudo, ou um hex drink, algum item... Bandana. Não precisar fazer um item defensivo. Pô, o Spike tá jogando muito mal, mano. Nossa senhora. Que isso, cara? Esse problema é que morreu, Lu. O problema é que eu não tô farmando, né, velho? Com essas merda que ele tá fazendo... Para proteger. Ele deu bem, será, velho? Ah, é, né. Tem uma TV... Esse lado do mapa agora tá... Assim, antes já era ruim o outro lado do mapa, né. Porque você tem que guardar três lugares para não tomar gank. Quando você... Na verdade, aqui você... Acho que é melhor jogar desse lado agora do que do outro. Porque, por exemplo... Aqui, você precisa... Por exemplo, se eu tô desse lado do mapa, né. Do vermelho. Eu preciso guardar aqui, né. E aqui. Porque aí eu não tomo gank. Se eu jogar avançado. Mas se eu tô desse lado do mapa, velho. E avanço... Ah, não. No caso, eu preciso guardar aqui e aqui, né. Mas também tem esse... Esse é a moita. O cara pode vir por trás e gankar. Se eu tiver muito avançado. Nem muito, na real, né. Dá pra ele vir por... Se eu tiver no meio da lane. Se eu preciso agora de três ward dos dois lados. Ficar realmente safe. Esse cara tava querendo guardar o chão pra mim. Nossa senhora, não pegou meu... Minha terapia já tava muito longe. Eu peguei a minha chip com o Pyke. Não é das melhores, mano. Ai, velho. Não pegou, mano. Ai, velho. Moleque, eu tenho que jogar sozinho. Meu pai do céu. Por que que o jogo de ADC é tão torturante? Eu vou... Uma mudança importante também foi a letalidade, né. Que agora... Eu não tenho um 100% de certeza. Mas se eu não me engano, quando você ganha 10 de letalidade... Vai te dar 10 de penetração bruta, né. Não é mais escalável que um level. Nas minhas partidas, eu percebo que sempre fica atrás em XP. Nunca entendo o porquê. Mas se eu gasto TP, se tá servindo... Mano, o Pyke, eu não sei dizer, velho. É porque... Deve tá perdendo muito minion. Só pode ser isso. Ou dando berrado, perdendo um wave destacada. Ficando um... Não. Um time. Isso depende muito. Vou participando um pouco também do jogo. Esse aqui é... Esse Rediqueta com a penga. Mano, mas era um chute, né, velho. Não tinha como saber se ele ia fugir ou ia vir pra cima. Eu chutei que ele ia tentar vir pra cima. Fica na frente aí, mano. Meu Deus, valeu. Do nada o Pyke pegou 4 kills. Aconteceu alguma coisa. Eles não podem correr do longa armada da lua. Não podem correr do escuro. Foda-se, eu perdi a barricada. Tem a sensação que se jogar desse lado do mapa, a gente recebe mais pressão da roda do que é normal. Muito mais fácil tomar gank. Mano, eu também tô achando isso. Só que eu acho que eu entendi errado, velho. Eu expliquei errado, na verdade. Porque, tipo, eu tô desse lado do mapa. Se eu ficar avançado, eu posso tomar gank por aqui. Posso tomar gank do rio. E posso tomar gank pela tribush daqui. Tem esses três lados. Nossa, quase que ele me acerta, velho. Pô, ele vai givar a torre mesmo? Pyke, velho. Será que caiu, né, velho? Ele vai dar o W aqui. Agora, se eu tô desse lado do mapa... Se eu ficar aqui, os dois lados é a mesma coisa, né? Não vai mudar muito. Tecnicamente, ele tá um simétrico. Mas agora não vai ter mais alguma vantagem de lado. Nossa, eu tô jogando daqui. Daqui. O problema desse lado é que a torre é colada na tribush. Mano, mas os dois lados são iguais, não são, não, velho? Que parece que não é, mas é, na verdade. Se pá, a distância é a mesma. Mas de qualquer jeito, né? Jogar do outro lado era melhor, porque... Você podia ter mais pressão sem precisar guardar tanto de que... Meu Deus, nem fudendo com esse cara do Frujit, velho. Um alívio foi ensinado. Você foi ensinado. Ah, também teve o mid, né, velho? Agora o mid, tipo assim... Ele tá mais seguro pra chegar na lane phase? É, mas depois que acaba a lane phase... Jesus. Você fica mais exposto pra pegar o wave, né? Como é que você pode tomar aqui, ó? Um inimigo que tá aberto também. Então tá mais perigoso, né? Se o teu suporte não joga com você no mid. Geralmente é o que acontece comigo. Mano, esse patch foi... Muito ruim pra cair aqui, em vários sentidos. Um monte de ADC agora tá forte com item de bruise, aí. O que que ele lutou? Foi nem predict? Ele só ia errar o quê? Mano, acho que foi predict, velho. Tem como é ter dado o quê tão longe assim. Não tem sentido. Era impossível andar até lá. O que o Zeeb está fazendo? Cara, eu acho esse W da Cunha a skill mais nojenta do jogo. Junto com o R do Xin Zhao. Nossa, velho. É horroroso jogar contra. Porque eu simplesmente... Eu não posso bater, velho. E às vezes eu fico querendo. Mano, ela tá com tanta pouca vida. Só que se eu encosto no boneco, ele me dilacera. E às vezes eu ainda caio nisso, velho. Eu fico... Não, mas tá com pouca vida, velho. Eu só vou dar um hit e sair. Aí quando eu encosto pra dar o hit, o boneco só me regaça. Nossa, porque eu fiquei meio atrás na linha, né, velho. Por conta do meu... Meu camarada aí de lane. E o Blitz fez essa... Se tem aqui que parece que tá roubado pra caralho, velho. Sem de AP, move speed, penetração. E ainda fica queimando quando ulta, né? Ah, não. Calma. Não precisa lutar, não. É qualquer skill. Jorge, hoje sai aquela kite tanque que bufaram no papo. Pior que não bufaram ela tanque, não, velho. O problema é que a Riot bufou tanto a Caitlyn pra crítico. Ela tá refém dessa build. Ela só vai fazer outra se... O dano foi muito maior, velho. E atualmente não tem build que dá mais dano que crítico. Mano, esse cara tá pingando em mim ou ele tá pingando que tá miado aqui, velho? Eu espero muito que esse pingue tá miado. E se esse pingue foi em mim, mano? Se esse pingue aí tá sendo em mim, velho. Talvez seria interessante até testar, né? A Caitlyn Tank foi bufada por eles. A Caitlyn Tank foi derrubada. Jesus amado, velho. Tem um Yasuo também na partida. Tem zigs. Nossa, só o boneco aqui tem um horrível de jogar contra. Normal esse dano? Mano do céu, velho. Oh, mas chegou item novo pra todo mundo, né, mano? Menos pra The Carry de crítico. Como é que pode, velho? É sério mesmo, é de ficar indignado. Chegou pra Pio, pra Tank, pra Bruiser, pra Assassino, pra Mago. Pra The Carry de DPS. Mas pra The Carry crítico, né? Se foda, se exploda. Cagaram. O T foi um nerf no Gumi. E na Dominique também, né? Dá dano menos dano em tanque. Só alegria. Deu 5 de dano a mais, né? Mas... Tipo, não... Fazer o Dominique pra dar dano. Fazer o personagem papel. Fazer o personagem tanque. A coroa do cara voltou em 20 segundos? Isso mesmo. Exatos 20 segundos. Refreshe depois de não tomar dano por 20 segundos. Ela tem uma coroa cada 20 segundos. Imagina a situação. O que você sabe é que é o poder? Mano, a gente luta isso aqui, viu, velho? Perdi minha flecha aqui, velho. A barreira do cara da passiva Tancou meu dano todo. Porra, era melhor fazer o Baron aqui. Será que não dá tempo não, velho? Ah, não tem um chat. Era pra ele subir lá no Baron, velho. Já terminava o Drag. Mas acho que nem dá pra fazer Baron, mas... Pra que dá, mano? Se matar a Gwen, dá. Ah, aqui eles não passam. Ah, não tem! Mano... Agora tá abertão, né, velho? Parece que passaram um trator aqui. Eu sei que tem três tipos de Baron, né? Eles só mudam o jeito que o mato fica. Não tem nada diferente. Acho que é só isso, né? Eles têm uma skill diferente também, mas... Será que eu tenho barreira? Descobri da melhor... Da pior forma. Olha, eu não tô tão na frente, né? Então, tipo... Tem alguém buildando a amadura lá? Aqui não. Tipo, acho que mesmo se não tiver gente buildando a amadura... Você ganha muita arma por level... E a Dominic começa a compensar muito. E aí fica mais interessante você ter a Dominic pra bater mais... Tanto na trap quanto nas skills... Do que fazer a... O canhão... Pra você conseguir ter um pouco mais de DPS... E ter a vantagem de... Abusar do alcance com a passiva. Mas como é meio situacional... É melhor você ter a certeza do dano da Dominic... Deixar o canhão pra quarto item... Se não tiver nada importante pra fazer. Deixar o canhão pra baixo. Só contra... Muita front, assim... Que você vai abusar da move speed que você ganha. Aí de segundo Gumi... Terceiro Dominic ou canhão... Dependendo... Quão na frente você tá. Se você atrasar muito teu dano... Você faz Dominic e deixa o canhão pra quarto. Ou se tiver que fazer Bandana ou Arc Escudo... Você deixa o Dominic pra... Ou Dominic não... Canhão pra quinto. E aí é isso. Você pode também não fazer canhão... E fazer algum item defensivo... Ou ofensivo, tipo... Sedenta também serve. Mas no geral... A build não muda muito do que já era não, velho. As zonas vai ser pezinho... Ritmo fatal... E é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.